A última medida adotada pelas empresas que fazem o transporte de passageiros em Teresópolis, via ação Dedo de Deus e 1º de março, foi diminuir a quantidade de ônibus e linhas que continuam circulando, porém agora somente até as 22h. Nesta quinta-feira, dia 19, foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Município, decreto do prefeito Vinícius Clausen, que entre outros anúncios, proibiu o acesso de ônibus de turismo, vans, táxis e similares que ingressem no município de Teresópolis com o objetivo de transportar grupos para fins turísticos. No caso do transporte intermunicipal, na quarta-feira, dia 18, passou a vigorar uma portaria do Departamento de Transportes Rodoviários Detro, que restringiu a circulação de transporte de passageiros das modalidades regular, fretamento e complementar entre a região metropolitana e os demais municípios do Estado, entre eles Teresópolis.